Fala galera do YouTube, fala família, tamo junto! Treino de leve aqui, pra subir aqui um vidinho, faz tempo que eu não subo um vídeo aí com a galera Um treino de leve, um errinho simples aqui, só abrindo um pouquinho o braço, galera, um pouquinho, mas tá bom Tá fibradinho o peitoral, tamo juntão aí, viu? Mais uma série aqui pra fechar, de leve, esmagando aquela ênfase no peitoral, concentradinho Voltado aqui, todo pensamento ao peito, galera, por isso que eu tô falando no vídeo, eu pulo o áudio depois Pra não atrapalhar o treino, beleza? Então é isso aí, família, deixa seu like pra nós E já já tô passando aí no vídeo de vocês E você aí que tá chegando o vídeo, convido você pra se inscrever no canal Headstack motivação, tamo junto! É nóis! Atividade física e dietinha, é nóis! Beleza pessoal, só pra não ficar sem vídeo no canal, vamos junto, é nóis! Valeu! Beleza pessoal, não sei se vocês notaram, hoje eu tô treinando mais nas máquinas, tudo já prontinho Eu treino peito duas vezes por semana E o primeiro treino de peito da semana eu uso só tipo o Arnold Schwarzenegger, o treino mais no ferro, mesmo bruto, supino reto, declinado, inclinado E o segundo treino de peito da semana eu uso mais nas máquinas, só pra dar aquela ênfase legal e concluir a semana de leve, né? O primeiro treino da semana eu pego pesado, tamo junto! Beleza galera, fechando aqui a academia com o meu personal aqui, o dono da academia, tamo junto, vem treinar Tô devendo aí um treino aí com o melhor, com o campeão aqui na minha cidade, aqui de... Supino reto, ele tem 80kg e pega até 180kg no supino, beleza? Tamo junto, é nóis!